E aí, mano, aconteceu o que aí? Fala, Tuker. Então, mano, o carro quebrou aqui, não sei o que aconteceu, mano. O bagulho começou a fumaçar, mano, e não funciona mais essa bosta. Aí, esse carro é bosta aí, pai. Bicho, mano, mas é só eu que chamo de bosta. Você não tem que nem chamar do meu carro de bosta, mano. Só porque você tá de Navona aí, de Mercedes. Ah, mano, se quiser te ajuda aí, pai. Vai me ajudar mesmo? Te ajudo, meu pai é mecânico, pai. Isso mesmo, então. Me ajuda aí, então, pai. Ele tá zoado lá na frente do carro. Dá uma olhada lá na frente do carro. Tá roubada aí, mano. Por isso que eu tenho que ter dinheiro que nem eu, pai. Caralho, mano, mas não precisa disso não, pai. Mas dá uma olhada aí na frente aí, então, irmão. Já que você tem uma nave, então, você deve arrumar aí pra mim. Dá uma olhada aí na frente aí. Dá uma olhada aí pra mim. Tá suave? Pode dar uma olhada aí pra mim, parça. Tá suave? Dá uma olhada no meu carro aí, parça. Dá uma olhada aí, parça. Tá de brincadeira, mano? Agora esse carro é meu. Agora eu tô de nave. O mundo girou. E eu tenho suas virtudes e é sempre equilibrada. É 50 por 7. Sato e os outros. 50 safadas. É 50.